Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo Ontem tivemos um anúncio aí da DLC do Elden Ring Onde tivemos ali uma imagem mostrada, esta imagem aí Que referencia a nova DLC, Shadows of the Earth Tree Sombras da Térmory E óbvio né, que a gente tá falando de Souls Que é a comunidade que mais vai atrás de cada mínimo detalhe Não ficou atrás ali, a galera está tentando descobrir mais detalhes E especular algumas coisas com base nesta imagem Ela não fala muita coisa, mas a gente consegue especular algumas coisas interessantes Coisas que eu quero falar um pouco mais, que eu não consegui falar Naquele vídeo lá que a gente anunciou, fez um anúncio sobre a DLC Agora dá pra gente falar de algumas coisas a mais E alguns detalhes a mais até na história do game Então antes de conversar, não esquece de esquecer o seu like Se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo Só avisando aos senhores que a nossa box temática de Dark Souls Já está disponível pra você adquirir Onde vem uma blusa ali que você pode escolher a cor com o tema Dentro de uma caixinha que conta um pouco da lore do Artorias Vem o próprio busto do Artorias pra você colocar e enfeitar Vem esse cubo bonitinho com o Crystal Lizard E também vem até imãs de geladeira pra você colocar E sua mãe e sua mulher brigar com você que você está colocando coisa de Dark Souls na geladeira Então acessa aí o primeiro link na descrição pra garantir a sua Então né, essa imagem aí gerou um pouco de dúvidas Que eu falei, pô, parecia ser a Marika Mas também tinha muita cara de ser Míquela E, né, se você for ver uma comparação lado a lado Realmente não tem como, cara Se o Miyazaki não estiver pregando alguma peça Sei lá, Míquela é uma divisão de Marika É uma versão de Marika, assim como ela fez Radago E aquilo ali é Míquela, né O cabelo igualzinho, a cor do cabelo É idêntico de Míquela, tá Entretanto, a gente consegue ver É um detalhe muito importante Que o corpo dela está, ou dele A gente não sabe nesse micrão uma mulher Eu vou falar dela aqui por enquanto Mas, enfim, no outro vídeo eu falei dele Eu vou alternando até a gente souber o quanto revelaram o negócio O corpo dela é muito franzino Você vê que é um corpo ali, né Ela nasceu com uma doença eterna E, entretanto, nessa imagem Ela está com o corpo em perfeito estado 100% normal, sentadinha ali No cavalinho, no torret, né Entretanto, se a gente dá o zoom no cabelo É o mesmo cabelo O mesmo penteado Assim, é 99% de certeza Se não for uma pegadinha da história ali e tal Aquilo ali é Míquela E, né, o ADLC A gente já especulava que seria isso Porque é a ponta mais solta ali de história De... é o personagem menos explorado Também Dos semideuses Tirando o Godwin O Godwin falece no começo, né Então, tirando dos semideuses É o que menos tem informação E a gente especulava já muito, assim A DLC relacionado à Míquela, né Então, ainda tem isso daí mais pra corroborar A primeira coisa legal que a gente pode perceber É que ela está no torrent No cavalo, né E a própria Hany, ela fala que é um presente E que ele pertencia à outra pessoa E muito provavelmente, talvez O nosso cavalinho que a gente usa Pertenceu à Míquela, talvez Aquela coroa ali Poderia ser algo utilizado por ela E o torrent já foi dela E ela acabou passando pra Hany, né Porque são irmãos e tal E... A Hany passou pra gente ali O controle do torrent Então, tem uma grande possibilidade Que o torrent outrora pertenceu à Míquela O que é muito interessante Tá E agora, né Vamos falar em relação A DLC Onde que vai se passar Onde que é aquilo Né Porque eu vi muita gente falar Que... A DLC Pô, parece que É depois do jogo e tal Né A árvore, a Earth Tree Ali no fundo tá meio xoxa E pô Será que isso aqui é Depois dos acontecimentos do jogo E... Guys Eu acho extremamente improvável Isso se passar Depois dos acontecimentos do jogo Tá Pelo menos é Esta área aí Não é depois dos acontecimentos do jogo Primeiro A gente precisa ver A linha De DLCs Que a gente tem da From Software Todas as DLCs da From Software Nenhuma se passa Continuando o jogo Sempre é Pra Colocar uma ponta solta Ou pra deixar O jogador com mais dúvida Mas nunca se passa No... No mesmo plano ali não Véi No... No mesmo... No mesmo tempo Depois ali do jogo zerar Se você for ver Pô Dark Souls 1 Se passa no passado A gente viaja pro passado Dark Souls 2 A gente vê ali os reinos Que é meio confuso Né A gente não sabe se realmente É no mesmo tempo Ou se é uma memória Enfim Mas é algo Meio que A parte do... De tudo ali no Dark Souls 2 Né Dark Souls 3 A gente tem as pinturas Que é outro plano Ringed City É um lugar tudo Com o tempo tudo Convolucionado E tudo muito louco Né Bloodborne Mesma coisa A gente vai pro sonho do caçador Um outro negócio Pesadelo do caçador Um outro... Um outro negócio Né Um outro plano Então Tudo indica que isso aqui Não vai ser Eu acho que O mesmo plano De Outro Ring Pode ser A ilha ali A ilha Que eu falo As terras intermédia Pode Mas talvez Numa outra época Ou Dentro de um sonho Por que? Agora que a gente Agora que o negócio Fica bom Nos arquivos Deletados Do jogo E até na lore Do jogo Dá a entender Deixa claro Na verdade Que Miquela É Santrina Santrina É um personagem Que é Referenciado No jogo E tá sempre Relacionado A coisas de sono Item de sono Coisas que dão Efeito de sono Vai ter Coisa Escrito Santrina Ali Vai ter relacionado A Santrina É uma entidade Um deus Relacionado A sono A gente Tinha uma mecânica Dentro do Elder Ring Que foi excluída Que era uma mecânica Justamente Que talvez Possa ser Refeita E vir a equipe Desse jogo Que é uma mecânica Que a gente poderia Utilizar Alguns NPCs Específicos E tipo Extrair o sonho Deles Entrar no sonho Deles Descobrir Algumas coisas A mais Com base No sonho Desses NPCs Já recortaram Essa quest O Lance McDonnell Já fez isso Inclusive E trouxe Essa quest Pro jogo Pra mostrar Porque é conteúdo Que não tá dentro Do jogo E tinha essa mecânica De fato E a gente tem Sentrina Que é um negócio De sonho Sonhos E Miquela Serem justamente A mesma pessoa Pra mim Isso aqui Se passa Dentro de um plano De um sonho Algo assim Pode ser dentro Do sonho de Miquela Pode Pode ser Algum outro tipo De sonho Um outro plano Também pode Mas eu acho Que possa ser sim Um sonho Da própria Miquela Principalmente O que corrobora Que pra mim Ser um sonho É pelo estado Dela Nessa foto Cara Ela tá dentro De um casulo Tudo ferrado Você vê o braço Ali Você vê quando O Mog Tá carregando Ali na cutscene E aqui ela tá Em perfeito estado Então Ou se isso aqui Não é no passado Isso aqui É dentro de um sonho Porque Não tem como Acredito Ela voltar Aquela forma Original Dela Que Já quando o Mog Pegou Ela já tava No estado ruim E depois Colocou no casulo Fez Eu não quero Nem saber Como é que tá Então Pra mim Essa DLC Vai se passar Dentro de um sonho Talvez sonho De Miquela Talvez algum outro sonho Mas algo relacionado A sonhos Em um outro plano Essa Térvore de fundo Já é um pouco Mais complicado Porque tem teorias Assim Que a Térvore Ela não sempre Esteve ali Ela veio Como uma espécie De parasita E essa árvore Pode ser a visão Da Miquela Antes da Térvore Ou algo do tipo E a Térvore Pode ter parasitado Esta árvore Ou Não sei Mas vai ter Alguma coisa relacionada A Térvore Inclusive Porque é Sombras da Térvore E na lore De Eldering Dá a entender Que tinha Uma árvore Antes Que dizem Que até O Crisol Quando eu falei Já aqui Na história De Eldering Tinha o Crisol Que existia antes E há especulações De que O Crisol Era esta árvore Porque tem a Great Tree Que é a árvore grande E a Erd Tree E a gente tem na lore Que dá a entender Que essas duas árvores Elas meio que Se juntaram Para crescer A gente tem Primeiramente A gente consegue ver Aquela seiva Descendo Esse líquido amarelo E no jogo fala Acreditava-se Que a seiva Abençoada Da Térvore Escorreria De seus ramos Para sempre Mas aquela era De abundância Rapidamente Chegou ao fim Com o tempo A Térvore Se tornou apenas Um objeto de fé Então primeira coisa A gente consegue ver A seiva da Térvore O que mostra Que isso é algo De estágios iniciais Da Térvore Outra coisa É um texto Que está no Closed Network Aquela versão Bem crua Do The Ring Que a galera Fez data mining E o Sekiro Dub Mostrou isso Que é muito interessante Fala que As raízes Da Great Tree Da grande árvore Viaja por toda a terra Das terras intermédias Onde ela se emaranhou Com as raízes Da Térvore Pelo menos É o que dizem Ou seja Tem um texto cortado Que fala que sim Existiu a grande árvore Que provavelmente Era o Crisol E esta grande árvore Ela se emaranhou Quando a Térvore chegou A Térvore como é dito É um parasita Então a gente tem A seiva dela E ela se emaranhando Com a grande árvore E no logo Do The Ring A gente consegue ver Que no Odd Shadow Aparecem Duas raízes Ali Tipo como se fosse Um Ouroboros Ali Mostrando que Realmente tem Essa ligação De duas árvores E isso Aconteceu No passado Então pode ser Um sonho De uma época Antes Ali da Térvore Crescer Seria muito legal De se ver isso Aquilo ali é um mistério Que eu acredito Que vai ser um mistério Ali Que a gente vai descobrir Um pouco Só tendo que jogar Essa DLC mesmo Mas em relação A Miquela A gente consegue Ter algumas ideias Com baseado na lore Desse personagem Mas Basicamente É isso aqui Sabemos que é Miquela Se não tiver Nenhuma pegadinha E Muito possivelmente Vai ser isso Vai ser dentro De um reino de sonhos Dentro de The Ring E meus queridos É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Se quiserem adicionar Mais especulações Fiquem à vontade O comentário é da hora Para isso E é isso Um beijo no popô E tchau